Bem, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Dentro do que foi programado no nosso seminário, a gente, hoje, nesse momento aí, à tarde, tínhamos a proposta de fazer uma homenagem, fazer uma coisa bastante informal, porque a emoção é grande e as pessoas aqui também não são muito formais. Acho que isso nem seria de acordo com a Adalto, com quem vai ser homenageado. Então, nós propusemos que a família, a Elisa, vai fazer uma fala, a Amélia e a Carolina, e depois a gente tem outras falas que vão sendo introduzidas, tem uma apresentação do colega Bernardo Arias, do Chile, que vai falar rapidamente do que foi a colaboração, lembrando uma de muitas dessas relações que a Adalto estabeleceu e o que ficou. Existe uma gravação, eu acho que é apenas uma, que veio de fora também, de homenagem, uma lembrança da relação dele com Portugal. E, assim, vamos fazendo outras falas e vamos abrindo a palavra aos poucos. A nossa proposta era de que a família começasse. Eu vou pedir, então, que o Gadelha também, no momento em que se sentir a vontade para falar. Então, passo a palavra à Elisa e vamos começando. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Elisa e hoje eu vim fazer uma homenagem ao meu pai Adalto. E, na verdade, eu havia escrito uma homenagem que seria mais formal, que eu apresentei no Congresso de Múmias, escrevi junto com a minha irmã, ela vai fazer também uma parte dessa homenagem também. Mas, como a maioria das coisas que eu apresentaria já foi falada ontem, na apresentação da Luciana e tantas outras, eu decidi contar um pouco sobre a minha história e a minha trajetória com ele e por que eu entrei também na paleoparasitologia, como que ele me convenceu a isso. Bom, meu pai, desde pequeno, ele foi um apaixonado pelo desconhecido. Ele fazia experimentos com animais, junto com seu amigo de infância, o Pepe, criou peixes em aquários, ele era um aficionado pelo aquarismo, tinha insetos de estimação, era apaixonado pela ciência e a ciência sempre acompanhou na vida e inspirou tantas outras pessoas e também a mim, quando ele me levava para catar girinho no catapeste, assisti Discovery Channel, me ensinou o ciclo dos parasitos no colégio, enfim. E aí, quando eu fui prestar vestibular, ele tentou me convencer a fazer medicina, mas a biologia já era uma paixão desde a infância, principalmente devido a ele. Quando comecei a iniciação científica aqui na Fiocruz, no laboratório do Dr. Paulo da Andréia, nós íamos juntos almoçar na Ensp, lá na Cadeg, e pelo menos uma vez por semana. E ele fazia questão de me apresentar a todos os colegas, todos os amigos. E eu conheci também um lado mais profissional do meu pai, que até então era um pouco desconhecido para mim. E também a sua capacidade de ser humilde, de tratar todos de igual para igual. Durante meus períodos de estresse no mestrado, ele dizia, Elisa, você tem que se divertir escrevendo sua dissertação, senão para que você está estudando isso? Ele falava isso para todo mundo. Vai escrever sua tese. E eu comecei a perceber que me divertia muito quando fui escrever sobre sujeira e aumentizas na Idade Média, durante a aula de arqueoparacetologia com o Carl Reinhardt. Quando voltei para o Brasil, após o mestrado, passei um tempo sem saber o que fazer, meio perdida, até então que marcamos uma reunião de almoço na leiteria mineira para discutirmos sobre o doutorado. E quando saí de lá, eu estava muito feliz, pois iria trabalhar com algo fascinante. Do lado dele, uma pessoa que sempre me apoiou, me deu puxões de orelha, me impulsionou para sempre fazer mais e mais e mais. Mas, infelizmente, parte da trajetória do doutorado não está sendo do lado dele. Além de pai, ele foi meu mentor, meu crítico, meu amigo, meu orientador. E, ainda assim, ele corrigiu meu pré-projeto de doutorado, que eu entreguei no dia 29 de julho de 2015, sete dias antes do seu falecimento. Agora, então, estou trabalhando com paleoparacetologia, ou seja, ele finalmente me convenceu, com doenças infecciosas transmitidas por artrópodes em material arqueológico. E eu fico muito feliz de saber que o projeto teve aprovação dele e também que ele pôde, que eu pude realizar esse seu desejo, que era de me ver feliz, fazendo o que realmente me diverte. Então, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente à doutora Sheila Mendonça, pelas homenagens, a todos vocês mesmo, pela organização, pelo evento que foi, que está sendo lindo, lindo mesmo. Muito obrigada. Bem, então, agora, é Carolina ou é Amélia? Quem é que vai falar? Eu, eu, a Amélia. Vocês estão me ouvindo? Ai, gente, muito difícil ficar aqui. Na verdade, é difícil vir para esse castelo e não estar, e eu estou olhando vocês todos chorando aí, me dá vontade de chorar, então deixa eu me controlar. Enfim, acho que vocês já ouviram muitas coisas sobre a trajetória dele profissional e todo mundo conhecia ele, sabia o quanto ele era uma pessoa especial, que tratava todo mundo igual, como a Elisa disse. Não é à toa, porque ele é filho, foi filho da, era filho da minha avó Cíntia, ela fazia o melhor bolo de fubá com queijo do mundo que a gente nunca conseguiu reproduzir, e do meu avô Olímpio, que era professor de grego, português e latim, na época em que isso era valorizado. E essa profissão de professor, todos nós, nós três, tanto eu, o Eduardo e a Elisa, somos professores, cada um em uma área. A Elisa é bióloga, o Eduardo é designer, e eu sou antropóloga e sou atriz também. Enfim, todos nós somos professores, em essência. Acho que vocês todos sabem que ele amava os Beatles e o Bob Dylan. Mas uma vez ele me disse que Ode of Joy, Ode à Alegria, do Beethoven, era a música mais bonita que já tinham feito no mundo. Ode à Alegria. E ele dizia muito assim, que ele encontrava a felicidade, isso ele me dizia, especialmente quando eu era uma mal-humorada adolescente, ele encontrava a felicidade no cotidiano, em cada dia. Cada dia que a gente chegava em casa do colégio, abraçava ele, era um dia para ele que era feliz, e isso era a felicidade. A felicidade não era alguma coisa a ser buscada, e sim algo a ser vivido a cada dia. E é com essa ódio e alegria que eu olho nos olhos do meu sobrinho, do Léo, filho do Eduardo, e ele tem os olhos azuis clarinhos, iguais aos do meu pai, iguais aos do meu avô, iguais aos da família Araújo, e eu vejo meu pai ali. E quando a única explicação que realmente consolou o meu filho, o Bernardo, foi que o DNA do avô dele... Meu filho tem seis anos. O DNA do avô dele estaria para sempre no corpo dele. E foi isso que consolou o meu filho? Aí eu acho que a gente tem que pensar que a vida não acaba, não é? Ela só se transforma. Obrigada, gente. Muito bem. Então, agora é a Amélia. Bom, depois dessas palavras tão lindas, esse depoimento, eu vou falar um pouquinho agora de mim também com o Adalto. Bom, primeiro, agradecer a todos, a presidência, a direção, a ENS, pesquisadora, amigo, quem veio do outro lado do mundo, a Argentina, Peru, Chile, Estados Unidos, sei lá, o mundo inteiro. O Adalto era muito globalizado. Bom, nós nos conhecemos, eu e o Adalto, eu tinha 16 anos, ele tinha 18. e foi muito interessante, porque ele estava fazendo vestibular para a FRJ, para a medicina, e passou para a FRJ, porque ele era muito aplicado, muito estudioso. E foi interessante, porque eu nunca fui amante de ciências, biologia, e eu éramos retas paralelas. Então, era muito diferente dele. Mas eu fui uma coisa que, desde que a gente se encontrou, na verdade, a gente nunca mais se largou. e o que eu acho, mais que uma coisa que eu sempre conto para as meninas, contei já várias vezes, é que, quando o Adalto entrou para a faculdade de medicina, ele, muito romanticamente, me convidou para irmos visitar o prédio lá da Pré-Vermelha, que ele chegou a estudar no prédio da Pré-Vermelha, antes de fazer aquela barbaridade de derrubarem o prédio. Aí cheguei lá com ele, lindo prédio, mas aonde ele vai me levar? No anatômico. Aonde? Quando eu entrei, aquele monte de defunto escurecidos pelo formal, mas tudo bem, vamos lá, namorada, vamos lá. E aí a gente foi aprendendo um monte de coisas, porque, na verdade, aí também, vamos na cidade ver peixe, porque desde os 10 anos de idade, quando o Adalto criava peixe, então vamos ver os peixes. Calor danado, eu lá na cidade, lá no sábado, mal conseguia distinguir um passarinho de um urubu, era uma tragédia. Mas ele foi me ensinando um monte de coisas, e eu acho também a ele as diferenças, se atrai. E assim a gente foi trilhando o nosso caminho, fomos, nossos filhos nasceram, e ele sempre foi desse jeito, como elas estão relatando. e a entrada na Fiocruz para o Adalto foi, na verdade, a realização de um grande sonho, porque ele pôde juntar não apenas a parte da pesquisa, como a parte do ensino, do ensinar, da magistratura. E ele adorava isso aqui. A expo, para ele, era uma segunda casa mesmo. e foi muito bom partilhar isso todos os dias, todas as horas possíveis, esse tempo todo com ele, e aprender horrores, porque, de alguma maneira, eu não sei como eu entendo um bocado do que é CNPq, do que é FAPERJ, do que eu consigo entender. Dos parasitas, eu não entendo muito, não, mas das outras coisas, até que eu acho que eu entendo direitinho. Bom, e a gente conseguiu trilhar esse caminho todo, criar três filhos no Brasil é tarefa para os fortes, vencer na pesquisa, deixar o legado que o Adalto vai deixar, deixou, é para os fortes, que nós atravessamos todos os planos econômicos, possíveis, imaginários, inflação, enfim, tudo. E, graças a Deus, conseguimos criar nossos filhos como pessoas de bem, como pessoas que têm uma dignidade, que herdaram dele esse caráter, esse entendimento de como realmente é a essência dele, de uma pessoa do bem, uma pessoa iluminada, porque eu não tenho outra palavra a dizer. E eu sou agradecida e muito por ter tido a oportunidade de ter uma raridade, que é ter encontrado minha alma gêmea. E isso não tem preço. Então, eu só tenho que agradecer a vocês todos. E a vida deu essa rasteira em todos nós, mas é como a Carolina fala, quando eu olho para os meus netinhos, queridos, é a renovação da vida. E lembro, como quando a Elisa fala do National Geographic, ele com o Bernardo no colo e tome o Discovery Kids, e tome o National Geographic, e ensinando a desenhar, que o Adalto era um artista. Enfim, foram quase 40 anos, e que pena que não foram mais 40. A vida é assim, o que a gente pode fazer? Obrigada, gente, a cada um de vocês. Obrigada, Amélia. Só lembrando que o Bernardo está no currículo Lattes também. A foto do Adalto no currículo tinha o Bernardo. Não sei se vocês mudaram isso. Muito bem. Nós tínhamos pensado em fazer a fala do Bernardo, também não é à toa. Eu acho que os nomes coincidiram. Bernardo Ariasa, que vem da Universidade de Tarapacá, no Chile, mas não sei se o Gadeira prefere falar primeiro. Então, Bernardo, por favor. Ele tem uma apresentação rápida para fazer. Boas tardes a todos. Eu só queria compartilhar algumas memórias de Adalto em Chile. Foi um magnífico amigo, colaborador, um grande cientifico. E tive a oportunidade de conhecer ele através de Carl Reinhardt. Aqui vamos a passar. Obrigado, por favor. Em Estados Unidos. E também tive a oportunidade de visitar de Fiocruz, com outros colegas. A lo mejor se lembram a Hipólito. E também a Nancy Orellana, que trabalhou aqui em Fiocruz. Ela é de Bolívia. E só para mostrar algumas imagens de seus lindos lembranços que tivemos com ele. Um grande colaborador e excelente amigo e sempre aberto a escutar novas propostas e discussões. E também, em base a essa relação de amistade que construímos, tive a oportunidade de convidá-lo a Chile um par de vezes por projetos de investigação. E aqui queria mostrar umas fotos de Adauto também no desierto de Atacama. Aqui estamos com Carl Reinhardt explorando esta costa e depois o convidou a subir a Adauto a outra montaña, a explorar alguns sitios arqueológicos. E ele inmediatamente disse que sim. A subida era um pouco complicada. E aqui alguns paisagens, de mostrar o desierto mais seco do mundo. E mostrar a outra variación. E aí estamos todos subindo. E aí estamos já na cima da montaña, recordando com Carl Reinhardt e outros colaboradores. E Adauto também aí, contemplando o paisagem deste desierto muito árido. E aqui na baixada, fazendo um pouco também de exercício para baixar a pança. E também disfrutando deste paisagem que aí viviu a gente também miles de anos atrás, no passado. E tivemos muita colaboração de Adauto. Também ele foi muito gentil e visitou a Arica várias vezes, onde nos deu alguns talleres também de paleoparasitologia. Aqui uns recordos de esses encontros desde o ano 2008, com vários colegas, talvez vocês reconheceram alguns, de Chile, palinólogos, também sedimentólogos, um variado espectro de amigos. quando nos visitou em 2011, estávamos iniciando nossos laboratórios aí de bioarqueologia, nos voltou a dar algumas charlas e conferências sobre paleoparasitologia, e entusiasmando também alguns colegas para que continuaran estes estudios. E aí, Hipólito está aí no centro, que também nos visitou aqui, todos os intercâmbios. Foi uma pessoa, uma pessoa excelente, um grande amigo, um colaborador. Tivemos a sorte também, e me sinto muito honrado, de haver publicado com ele alguns trabalhos científicos sobre paleoparasitologia, em alguns jornais de Chile e outros do extranjero. Trabajamos em alguns temas como a pediculose, que nos iniciamos aí também um pouco com ele. E para terminar aqui, um recuerdo de esta foto com Luís Guamana, Adauto, outros colegas de Chile e de Bolivia, de Perú, e também a minha filha, ao fundo, que nos vai mostrando como o tempo vai passando. Muito obrigada, o livro de Adauto, por sempre. Muito obrigada, Bernardo. E então, acho que vamos, começando a passar aí a palavra, acho que Paulo quer falar um pouco. Bom, eu... Estava a quiser fazeres, muitas vezes, que são... obrigatórias, mas que nos deixam numa... numa rotina, às vezes, sem... sem um pouco de sentido maior do que a gente faz, o que é a vida, e, de uma hora para a outra, a gente cai aqui. E isso é muito bom, você é? É muito bom ver, Sheila, o que você e a escola, todos estão fazendo, porque, primeiro, esse sorriso aí faz muita falta. O Adauto, aqui, quando a gente vê Amélia, Elisa, Carolina, o quanto ele deixou dele vocês, eu acredito em todos que conviveram com ele. eu lembro, pessoas daqui, pessoas de fora, eu tenho um primo e irmão muito próximo, o Serginho, foi amigo do Adauto, acho que desde o primário. Não tinha uma vez que eu encontrasse com o Serginho que o Serginho não se referisse ao Adauto. Então, assim, essa... e aqui tantas pessoas, Luiz Fernando, Ana, enfim, Diana, Jorge, as pessoas conviveram também muito fortemente com ele. Eu também fiz parte disso, e isso é uma felicidade. Adauto, eu estava lembrando, lá na Serra da Capivara, ou então dentro do laboratório do Luiz Fernando, ou então nas leads da Fiocruz, e essa serenidade, essa forma de ser do Adauto que marcou todos nós. E essa solenidade, não é solenidade, esse encontro que vocês fizeram, é muito bonito, porque ele consegue reunir essas várias dimensões, da afetividade, dos depoimentos, mas também do lado do Adauto cientista, do lado do Adauto construtor, com Luiz Fernando, o Carl Reinhardt e outros, de um campo, hoje reconhecido internacionalmente como uma nova área. Enfim, eu não vou acrescentar nada, porque eu só quero dizer que é bom estar com vocês, e a gente poder recuperar, voltar da maneira conjunta, solidária, estar revendo e revisitando o Adauto, e essa emoção está conosco. Eu digo assim, é muita ousadia falar que era um irmão, mas, para mim, era um irmão. Eu sou muito, muito especial para mim, para a minha trajetória, e eu acho que para todos que estão aqui. É isso. Muito obrigada, Paulo. Eu acho que, quando a gente pensou esse encontro, sempre trazem a dimensão institucional da pessoa. Então, isso foi... Algumas pessoas me... Insistiram comigo, a questão da importância dele, como uma pessoa que participou das políticas científicas, fez gestão da instituição, fez, foi vice, foi isso, foi diretor. E, talvez, sim, se devesse dar mais espaço para essa questão, mas eu acho que você entendeu bem quando a gente fez uma opção por uma coisa mais da pessoa e menos institucional. Eu acho que era mais próximo dele. Bem, eu acho que o Hermano está aqui, diretor da escola, quer falar umas palavras também, antes da gente abrir para os outros colegas. Boa tarde. É muito difícil falar, depois de tanta emoção, a gente... Eu acho que cada um de nós aqui conviveu, de uma certa forma, com o Adalto, ou como aluno, como colega de bancada, como professor. Mas o Adalto, para nós aqui, durante pelo menos quatro anos, foi nosso comandante, foi nosso diretor. Então, é difícil não ter um pouco de Adalto dentro de tudo aquilo que a gente faz hoje dentro dessa escola. Muitas das coisas que nós temos hoje, que damos continuidade, começaram com a orientação e a direção de Adalto. Mas eu acho que essa dimensão que é trazida agora, que não é a dimensão do cientista puro, não é a dimensão, mas é a dimensão humana de Adalto, é importantíssima para nós, porque muitas das vezes, como cientistas, a gente um pouco perde essa humanidade em algum momento, e é sempre bom recuperá-la todo o tempo. E eu acho que Adalto fazia isso com todos nós, recuperar essa humanidade todos os dias é importante. Eu acho que essa talvez seja uma das maiores lições que a gente possa trazer dos ensinamentos de Adalto nessa escola. Eu acho que, por isso, e ele como um grande incentivador na formação, nós aprovamos no nosso Conselho Deliberativo uma homenagem, que é um prêmio que passa a chamar Prêmio Adalto, estimulando os nossos alunos do PIBIC, premiando isso naquilo que reforça, eu diria, a formação dos nossos meninos dentro da Ensp. Por enquanto está na Ensp. Isso poderia ser o Prêmio Adalto da Fiocruz. Pode ser que a gente leve isso para o Conselho Deliberativo, mas, nesse momento, é um prêmio Adalto aqui da Escola Nacional de Saúde Pública, como incentivo aos meninos que começam a trilhar, que começam a trilhar o caminho na saúde pública, na ciência, enfim, isso para nós é importante, porque a gente mantém viva a memória dele na formação de cada um de nós. Obrigado a vocês por estarem aqui presentes, por nos acolher. Essa casa é de vocês, então, nesse momento, eu acho que nós nos sentimos acolhidos pela família Adalto. Muito obrigado. Bem, eu acho que agora, então, é o momento de a gente passar aí um pouco a palavra, eu acho que há outros que têm vontade de se manifestar também e lembrar. Eu não sei onde é que está o microfone, acho que saiu daqui, Beto, está com o microfone aí. Começar a passar aqui pela frente, por favor. Acho que aí as pessoas que quiserem, pode começar aqui pela lenda, as pessoas que quiserem, ele está trazendo ali. A Xeira já tinha anunciado, nós temos apenas dois ex-diretores, o Antônio Ivo, que é ali atrás, e agora o Bermúdez, que vai falar, mas tivemos presente também o Paulo Buz, que é, ele precisou ir, ele está em uma outra atividade, ele teve que sair, ele esteve aqui, mas precisou sair um pouco antes. É, o diretor do IOC já tinha citado antes, o doutor Wilson Sabino. A proposta do Hermano já está acatada, a gente pode levar à reunião do CD, e não tenho dúvida nenhuma, que a gente pode transformar um prêmio Adalto como um prêmio Fiocruz. A gente pode levar isso. O doutor Sabino, o diretor do Instituto Oswaldo Cruz, pediu para eu falar o nome dele, pedi desculpas, porque ele devia que saiba sentar, e ele quis que eu falasse, que chamasse a atenção sobre um fato da pós-graduação do Instituto Oswaldo Cruz em Moçambique. E ele chamou a atenção de que surgiu através de uma conversa quando o doutor Adalto Araújo era coordenador da pós-graduação, algo que eu não sabia. Então, que teve uma grande influência dele, o início desse projeto, essa pós-graduação que a Fiocruz tem hoje em Moçambique, com a pós-graduação de grande sucesso. Então, ele pediu para chamar a atenção sobre isso. E, no meu nome, Adalto é meu eterno orientador, eu continuo chamando de eterno orientador, eu queria que estivesse presente todos os dias para mostrar um achado, um ovo, para discutir artigo, para tudo, mas eu só tenho a agradecer, ter convivido com ele, ser meu orientador de mestrado, doutorado. Ser o culpado de eu sair de Cuba e vir para cá, para o Brasil, porque ele foi o culpado. Eu me apaixonei por um livrinho azul que ganhei em Cuba, da minha mãe, e eu falei, não acredito que você existe, eu quero fazer isso. E ele falou, então venha. E aqui estou eu, e apaixonada desde então até hoje. E a outra, ele é culpado também por minha fixação como pesquisadora no Instituto Eduardo Cruz, ele que falou, tem que ter essa vaga, esse campo da genética na palioparacetologia. ele é culpado por ter essa unidade que a gente tem dentro do laboratório do Instituto Eduardo Cruz, para trabalhar com a paliogenética. E ele vai continuar sendo culpado por muitas coisas por mais da vida, relacionadas comigo. Então, só tenho a agradecer, e agradecer aos alunos, que agora são parte dos meus alunos também, e agradecer à família também pelo convívio. e eu sei que você está comigo por aí sempre. Obrigada. Andalto, só para um pecado, nós temos também o nosso ex-diretor e ex-presidente Luiz Fernando aqui presente. O nosso decano, não é? O nosso decano. Bom, eu queria... É difícil falar no Andalto, ainda mais depois de ouvir os depoimentos, e na frente aqui, o Gadelha, a Sheila, o irmão, a Amélia, a Carolina, a Elisa, a Eduardo, que não está presente, o Luiz Fernando. Mas, para mim, a Andalto foi um irmão mesmo. Um irmão, e a gente sempre brincava, um irmão que a gente não teve. E nos chamávamos de irmão quando nos encontrávamos. E a Andalto sempre esteve presente, e eu acho que qualquer homenagem que a gente prestar vai ser pouco diante da homenagem que ele nos deu, de dedicar a vida profissional dele, não apenas à escola. Porque, quando a gente vê, a Andalto ultrapassava o limite da escola. É a Fiocruz como um todo, e a ciência no Brasil. Quando a gente vê as fotos do Serra da Capivara, a Ensp, a IOC, nós ouvimos agora Moçambique. Então, na verdade, a Andalto era uma pessoa que ultrapassava em tudo. E eu tive realmente uma sorte de conviver com ele, porque eu participei da gestão dele aqui na direção da Ensp, e ele participou da minha gestão na direção da Ensp também. Então, estivemos sempre juntos. E esse sorriso dele, esse jeito meigo, calmo que ele tinha, mas que, ao mesmo tempo, demonstrava firmeza nas convicções e sempre firmeza na defesa intransigente da ciência, da saúde e da necessidade de promover atividades científicas aqui. Então, eu acho que é uma homenagem muito justa, mais do que justa. Eu tenho certeza, como o Gadeira já falou, vamos ter mais homenagens a ele, porque ele merece muito mais pelo que ele dedicou a Fiocruz como um todo. Então, para mim, é uma satisfação. E é difícil falar, porque falar com emoção a gente acaba entrecortando as palavras e tendo dificuldade de falar mais. Adalto realmente faz falta para todos nós. Adalto é filho. Assim, fico com mais três netos, Carolina, Eduardo e Elisa. Ganho mais dois bisnetos, Bernardo e Leonardo, que alegaram seus últimos dias, além de Estela e Melissa e Paco. deixa também Amélia, cuja dedicação a ele durante a doença só encontra paralelo nos livros muito antigos. Quando os gregos optaram aos pés de Troia pelo combate singular, Mineral se apresentou e disse, eu vou, afinal, a culpa é minha. Aí os gregos disseram, não, para enfrentar, você é um bom guerreiro, muito bom, mas para enfrentar Heitor, é preciso ser excelente. E Adalto era excelente. Amulet, ato 5, cena 2. Horácio, diante de doce príncipe do meu coração, está parado, como os antigos, o canto dos anjos e arcanjos que choram por ti e serenamente a glória do Senhor. Muito obrigado. Muito difícil falar depois dessa citação. Mas eu queria contar uma história do tempo da Serra da Capivara, que resultou na quebra de um paradigma. Enquanto nós viajávamos naquela estrada ruim que é de Petrolina para São Raimundo Nonato, o Adalto vinha me dizendo, nós íamos estudar o ciclo exoótico de transmissão de T-Cruz, e o Adalto dizia, não, eu tenho um método infalível para capturar barbeiro. Eu duvidava daquilo, porque eu já tinha uma experiência grande, mas eu não conhecia a Caatinga e nem conhecia o Adalto assim, a criatividade dele. Chegando lá, nos afloramentos rochosos que vocês que estiveram lá conhecem bem, e falei, e aí, Adalto, não tem armadilha, não tem nada, como é que faz? Ele vai fácil, você bota a perna dentro daquele buraco e fica olhando, os barbeiros vão chegando e você caça os barbeiros. E foi assim que foi feito. E fizemos isso em grutas maiores e menores, e funciona super bem, coletamos muitos teatominhos. Deus me livre que o pessoal da biossegurança me escutasse agora. Agora, eu estou contando isso porque eu tenho a impressão que foi nesse negócio de gruta e pintura rupestre, que era no fundo das grutas, provavelmente uma coisa ritual, é que deu a inspiração ao Adalto de dizer, se a gente consegue caçar a barbeira assim, as pessoas que faziam aqueles desenhos provavelmente também estavam sujeitos à picada dos teatomínios. Então, significa que a doença de Chagas no homem antecede em muito a colonização portuguesa. Então, isso foi uma sugestão dele que, graças a, de repente, juntar a excelência na biologia molecular de Ana Carolina, na época, a aprendiz Alena, a brilhante Valdirene, que estava fazendo doutorado, e o Alexandre fazendo mestrado, e eu tive o prazer de discutir com todos eles, realmente ficou provado que a doença de Chagas em muito antecedia a colonização, ou seja, foi a quebra de um paradigma importante que veio de uma inspiração do Adalto. Assim era o Adalto. Muito obrigada. Aplausos Vou pular aqui a pergunta, mas não sei. Acho que me sinto assim em casa, tanto junto à Amélia e sua família, que a gente era vizinho, era, não é vizinho, então a gente prolongava, às vezes, os contactos aqui na escola com as caminhadas pelo bairro, encontros no mercado. Mas, assim, o meu contato com o Adalto se iniciou, ele, na direção da escola. E eu, na época, estava coordenando o Núcleo de Estudos Políticos Sociais em Saúde lá, na Prédio da Expansão. Na época que o Prédio da Expansão, o Ivo já saiu aqui, ainda era uma grande aventura, que a gente subia pelas escadas, não tinha o que comer, então a gente tinha que levar de casa as coisas, mas era um tempo bom e difícil, porque aqui na escola a gente estava passando por toda aquela fase grande da violência, que determinou, inclusive, a primeira vez que se discutiu a questão da blindagem do prédio por conta daqui do nosso entorno. Mas, assim, e, na época, nós tivemos muito contato por causa justamente disso, das dificuldades que estavam se passando na escola, porque ele era um homem político, ele vivia essa questão da direção da escola, as dificuldades, como os nossos... que a gente esquece, às vezes, ao longo do tempo, essas histórias, o quanto muitos profissionais estavam se sentindo muito ameaçados por vir aqui, porque estavam muito de frente para o crime, para as balas perdidas. E a gente fez alguns debates, até lá no Prédio da Expansão, trazendo pessoas que, de alguma maneira, discutiam a questão da violência, a questão da criminalidade, para tentar, de alguma maneira, amenizar, e que o conjunto dos pesquisadores, de alguma maneira, tentassem se enfrentar à situação que a gente vivia. Esse terminário ajudou muito naquela época, já discutindo a questão através do Cláudio. E, depois, voltei a ter mais contato dele, já na gestão do Ivo, ele como vice-diretor, e ele... Eu não sinto, assim, a Lena, eu não sinto, assim, que o Adal tenha sido culpado por nada, mas responsável por eu, depois, ter estado, por eu ter estado vice-diretora da escola. E que eu achava que era uma... de ensino, que era uma coisa maior do que, necessariamente, eu até me sentia competência. Mas esse sentimento dele de confiança e de acreditar no outro era uma coisa muito importante também na personalidade dele. E, principalmente, eu acho que a marca, para mim, do Adalto, no momento que ele passou pela direção, pela vice de ensino, nos vários momentos da gestão, é que ele era um homem do diálogo, um homem da conversa, e que buscava, de alguma maneira, enfrentar os problemas que a gente estaria passando e precisando superar em termos de políticas, tentando juntar... E foi ele que, principalmente, começou, ele não foi o primeiro, Maria Helena Machado já tinha feito os grandes colégios de doutores, as grandes reuniões que ele foi abatizando pelos lugares onde ele escolhia. A Fortaleza, que foi no Forte São João, no Posto 6, o Castelo, quando fizemos lá em Petrópolis. Então, assim, para discutir, para agregar as pessoas em torno da discussão das grandes questões ligadas à área. Então, eu conheci ele menos do ponto de vista, até porque, como cientista social, o meu campo é um pouco mais estranho ao campo do Adalto, mas sempre o reconhecimento muito grande da competência dele nesse campo, e como o ineditismo de todo o trabalho dele. Mas, em termos profissionais, é uma saudade muito grande, era uma amizade, porque mesmo ele me colocou, me indicou aquele lugar, mas ele nunca deixou de estar comigo, de sentar, de conversar, para ajudar a enfrentar os problemas que a gente viveu. Então, nesse sentido, pude viver também essa vivência de estar companheira dele, discutindo os principais problemas da pós-graduação. Vai ver que você conhece mais sobre CAPES do que eu, velha. Mas, assim, fica a saudade muito grande dele. Obrigada. por essa oportunidade. Manifestem-se aí os que queiram falar. Zé Roberto, lá atrás. Está difícil falar, não é? O meu conhecimento do Adalto não foi aqui na ENSPE. Eu sou da UERJ. Então, conheci o Adalto ainda como interno de medicina. A Amélia deve lembrar bem. E, na época, ele fazia micologia. O doutor Carneiro. E, a dele deve conhecer bem, existia o restaurante em frente que nós almoçávamos. Eu, na época, o Salazar, que era o chefe, e o Adalto. Então, esse foi o meu primeiro contato com o Adalto, aquela pessoa que está ali. Segundo, quando vim fazer mestrado, encontrei aqui o Adalto. Então, fui na turma do Adalto. E também fiz parte do grupo do Luiz Fernando. Só que eu não fui fazer palio. Eu fui trabalhar com outra área. Aí, foi outra área que conheci Diana. Muito bem. Uma outra referência que eu tenho importante foi que, nessa época, a Carolina nasceu. Então, o Adalto nos levou para conhecer a Carolina. Tinha acabado nascer naquele dia, ali na Praça Amauá. Oi? Isso. Muito bem. São algumas coisas muito próximas que eu tenho contato com o Adalto. Tive e terei e espero continuar tendo. Uma outra coisa importante, só para alguns fatos, foi que, numa época, eu tenho um congresso para a astrologia em João Pessoa. então, nós saímos de ônibus daqui, viajamos, acho que um ou dois dias e fomos direto para o Congresso. Que disposição que nós tínhamos. É claro que todo esse trabalho de campo que o Adalto vem fazer há longo tempo era exatamente isso. Naquela época, ele já era a pessoa que gostava dessa coisa do trabalho de campo. Eu posso falar também, uma experiência muito próxima, foi participar de concurso com o Adalto. Eu participei de várias bancas de concurso e aprendi muito com ele a questão da seriedade. Como é que a gente deve se comportar em uma banca de concurso? Acho que aqui deve ter alguns alunos que passaram por ele. O último fato que eu posso lembrar é que o Adalto foi ao aniversário da minha neta. Foi, talvez, uma das últimas vezes que ele saiu publicamente. Me lembro que ele estava muito feliz com a Amélia que ele comeu um salgadinho muito feliz. Então, isso era o Adalto. Era uma pessoa feliz que alguém comentou que ele é um grande artista. E era um grande artista. Era muito interessante estar sentados juntos e ele estava desenhando uma palestra e prestando atenção. Ele conseguia fazer isso com toda a propriedade. Então, eu queria agradecer o convite de estar aqui. Obrigada, Zé Roberto. Quem? Ricardo? Ricardo. Aqui. O microfone. Se vocês puderem passar para cá, por favor. 2 coisas. Por um lado, traigo um mensagem de Jorge Zubi, que não pôde vir, que é um investigador, que estive aqui. E Jorge disse, em princípio, conhecer a Doutor foi para mim um enorme privilégio. Não só por permitirme admirar de cerca sua imensa caridade profissional, mas ainda por o impacto que teve em mim, sua qualidade como pessoa. Até o dia de hoje, é um exemplo a seguir no âmbito acadêmico e muitas vezes, que muitas vezes não logro imitar. Junto com Sheila me recebíram no Rio de Janeiro no meu primeiro viaje como tesista há exatamente 10 anos. Ambos me trataram como um colega e não como um estudante, com essa humildade e cordialidade. Que os que realmente, que somente os grandes, ambos me ensinaron, sem fazer isso. Isso é algo que eu escutei todo o tempo aqui, e que é verdade, sem fazer isso, de forma directa, só com o exemplo. Como se recebe a um colega ou um estudante em casa, ou como se construiu o laço de amistade e trabalhos entre colegas. A pesar de ter sido só um tesista naquele momento, nunca vou olvidar as salidas com Adauto, a caminar, a tomar cerveza por Ipanema e Bogotá. E não só falando de trabalho, mas de muitas outras coisas, como alguém que faz um culto da amistade. E não esquecer o viaje ao Congresso em Piguá, em sua companhia, ao passeio por Rio de Janeiro junto com Luís Fernando. E são momentos que atesoro com muita alegria. Bom, este é mais ou menos o que eu vou deixar na carta. De minha parte, eu, em princípio, duas coisas. Eu acho que vocês... Eu não sou de aqui, e um se sente parte. Ou seja, a relação que vocês geram, a inclusão, é algo que eu acho que tem que lenhá-los de orgulho. Porque Brasil, porque vocês como comunidade, geram uma coisa muito linda e uma sensação de que somos parte. Ou seja, Adauto segue estando presente e as relações que vocês geram são algo maravilhoso. Eu acho que Adauto, por o que vocês dizem e por o que você viveu, ele nos está pedindo que lhe sigamos dando uma oportunidade ao diálogo. E acho que isso temos que ter presente, porque é a maneira de que ele siga estando. Ele sempre foi uma pessoa de dialogar e acho que é... Dêmos-lhe uma oportunidade ao diálogo de aqui em mais. Para a Diana, agora o microfone. Dá para passar para cá o microfone? Dêmos-lhe uma oportunidade ao diálogo de aqui em mais. Dêmos-lhe uma oportunidade ao diálogo de aqui em mais. Mas, então, eu acho que... Pensar o que eu posso dizer nesse momento. Primeiro, acho que tem que dizer para a Ana que nem sempre funcionou aquela técnica. Houve um dia que não funcionou, pelo menos um. Saí com o Adalto para fazer esse favor e buscarmos os bichinhos para a Ana. E aí chegamos, aquele abrigo de rocha, não sei o que, fizemos o braço lá e ficamos esperando. Cadê os bichos? Não aparecia. Aí, de novo, cadê os bichos? Não aparecia. Depois de algum tempo, falando mal dos bichos e coisas assim, a gente se lembrou que a gente tinha feito uma coisa que tinham recomendado, mas que a gente nunca tinha feito antes. A gente é passado repelente. Não funciona sempre. Não pode botar repelente. E tinha também uma coisa lá acontecendo, numa época que era um problema. Aquela coisa envidraçada, lá da Fundam, em que, de vez em quando, estava batendo pássaro, arriscando a quebrar o vidro e morrer e coisa assim. Como vamos resolver isso? Adalto resolveu. Ele pintou um pássaro no vidro. E deu certo. Deu certo. O pássaro tão bem, realisticamente, pintado que conseguiu afastar os outros. Eu estou lembrando isso, porque aqui Roberto Carlos, outro, e direi por que ele é Roberto Carlos, outro, velho companheiro, não velho, velho, não foi antigo, companheiro, das pesquisas em Sumidouro, não, ainda muito antes da Serra da Capivara, em Sumidouro. Eu levava a minha filha, que tinha um ano, e, eventualmente, eu levava ela para o campo. E ela ficava lá, e, de vez em quando, Roberto Carlos, outro, tomava conta dela. E ele achava que... Ele se chamava Roberto. Ela achava isso. Então, ela tinha um ano, ia para o colo dele e dizia canta, Roberto Carlos, outro, canta. E foi a época do lançamento daquela música, Laura, e ela se chama Laura. Então, ela tinha a sensação, com um ano de idade, é claro, que a música era para ela. E Roberto Carlos cantava. Isso é muito a marca do trabalho junto com o Adalto, do trabalho que eu acho que é a cara da Fiocruz também. O Adalto é muito a cara dessa instituição. Ele foi professor da UFRJ. Os alunos da UFRJ, da parasitologia, que foram alunos dele, se lembram disso. Então, ele era um professor que marcava, que sempre marcou, a presença com os alunos. Mas ele... Acho que, quando ele veio para cá, e ele... Nós convivemos na faculdade, como alunos, durante um único ano. O ano em que ele fez o primeiro ano, e eu fiz o último. Estava me formando. E, quando ele resolveu vir para cá e ficar na Fiocruz, eu acho que ele encontrou um espaço em que ele podia, mais amplamente, ser todas essas coisas. A pesquisa aqui, o convívio, a pesquisa de campo, o campo em Sumidouro, o campo na Serra da Capivara. São múltiplas experiências. Então, eu acho que o mais marcante é isso. Uma pessoa de muitas dimensões. Teto, quietinho, mais ou menos. Mas uma pessoa multidimensionada. Muitas, muitas dimensões. A família, o trabalho, a vida, essas coisas todas. Então, eu acho que... Eu queria trazer esse testemunho. Eu falo muito mal nessas ocasiões. Eu fico muito... Não dá palco muito bem. Mas eu acho que o que eu queria trazer é que é... O Adalto não vai embora nunca. Ele é uma pessoa que pertence a nós todos. Pertence à nossa memória, pertence à nossa emoção e pertence, acho que, acima de tudo, a essa instituição. Acho que ele é uma das pessoas que mais totalmente se entregou à construção dessa instituição e, de uma forma absolutamente da dádiva. Realmente entender isso como um espaço em que as pessoas constroem uma vida melhor para elas mesmas e para todo mundo. Então, eu acho que, para mim, é essa marca que fica. E, claro, óbvio, também é sempre a lembrança de que não dá para caçar bichinhos passando repelente e outras bobagens que tais que a gente sempre fez, que fazem muito parte do trabalho científico e da vida também institucional. Então, eu acho que é isso. É uma presença nossa, de todos nós. e fica com a gente. Obrigada, Diana. Obrigada, Diana. Tem uma mensagem que veio de Portugal e o Beto está lá dentro, vai ver se consegue colocar, já entrou ali. Só que eu estou achando que está entrando virado. Ah, não, está bem. Ótimo. Quero levar a vossa iniciativa para o Michel Adalto à distância do concurso. As minhas mulheres foram adalto em ano de 2005, quando participei no curso que perseguiu a primeira camisa no Rio de Janeiro. Essas são as minhas que levaram a sua personalidade e o seu imenso conhecimento de forma como eu gosto de partilhar umas aulas calmas e interativas. Aliás, eu, em estrutura contra os anos, pude confirmar. A mesma, o inseto é o Alpeito Ingra, que é o meu curso no nosso tratamento e, de tal modo, também fez com que se despertasse com interesse a área neste lado do Atlântico. O nosso contacto foi-se a mantendo, digamos que uma prioridade de encontros físicos de 22 anos e de custos para as camisas. Nesta reunião, muitas vezes acompanhamos toda a esposa, partilhamos de uma discussão científica, mas também viagens, surdo e jantaço de congressos e percebido o aumento de família que foi o Alpeito é, a sua calma, os seus interesses e o que vai de muitos bons momentos de muito boas divulgações de todos esses encontros. Exatamente numa dessas reuniões, que o Adolfo fala na hipótese de vir para a cuida e montarmos aqui um laboratório e hipótese iniciando como ver para uma bolsa para vir cá. Apolhemos com todo o gosto dessa hipótese e esses desejos do Adolfo concluídos durante um ano e meio que o Adolfo voltem a acontecer. E espero que a sua vontade de colaborarmos entre o Teocruz e o Estado de Indra e desenvolvermos que estes trabalhos se mantenham e terá essa forma também a energiar a sua vontade. Muito obrigada. Um forte abraço para o Adolfo. Estarei sempre com você. A Luciana trouxe essa mensagem que foi enviada pela Ana Luísa Santos, doutora Ana Luísa Santos, da Universidade de Coimbra, onde a Luciana esteve. Enfim, mais uma mensagem. Uma mensagem. Obrigada. Mais alguém? Luciana, quer falar? Ricardo também, depois lá atrás. O Roberto está roubando o microfone sistematicamente. Bom, eu vou aproveitar para falar agora, já que eu sou a referida Luciana ali. Eu vou falar mais, também, porque todo mundo estava me olhando com uma carinha, pedindo para alguém falar, na verdade, meio que, não só no meu nome, mas no nome do laboratório, porque, é assim, nós tínhamos o privilégio de conviver com o Adalto praticamente todos os dias, porque nós estávamos ali no laboratório dele. Então, ele era uma pessoa tão simples e sempre tão presente que foi superinteressante. Eu passei por um processo superinteressante ao longo desses anos todos que eu trabalhei com o Adalto. Quando eu entrei na paleoparistologia, o laboratório era meio que um clube do bolinha. Ele só tinha homens, tinha... Luiz Fernando ficava em outra sala, tinha o Adalto, naquela época tinha o Marcelo, tinha o Alexandre, que estava lá, e eu era a única menina do laboratório. Então, depois veio a Dani, a Daniela, e vieram tantos outros alunos. Mas a gente teve uma fase em que realmente os alunos estavam, às vezes, em outras salas, como o Alexandre fazia a parte molecular, a Dani estava em aulas, e tinha vários momentos que ficávamos eu e a Adalto sozinhos no laboratório. E isso é uma época que eu me recordo bem e com muito carinho, porque ele ficava no computador, numa mesa, e a minha mesa era logo do lado da dele. Eu trabalhava do lado dele. E ele botava música clássica enquanto trabalhava. Às vezes, ele botava fado, porque ele gostava de fado, e ele ficava falando assim para mim, você não gosta de fado, você é filha de português. E eu ficava olhando para a cara dele assim, ai, Adalto, pelo amor de Deus, fado, não, até me deprime, me tira isso. Mas ele ficava lá ouvindo aquelas músicas, às vezes, eu chegava de manhã, ele estava ouvindo aquilo lá, e ele deixava aquela música clássica, eu não me incomodava. E era uma relação, então, muito próxima, porque, como eu estava sentada do lado, eu ia escrevendo as coisas, pesquisando e perguntando, e ele me respondia. E ele sempre fez isso com todos os alunos. A gente podia chegar a qualquer momento e dizer, Adalto, eu preciso falar com você. Na mesma hora, ele dizia, não, senta aqui, vamos conversar. A gente não precisava marcar o horário para falar com ele, como acontece com muitos orientadores, porque tem uma agenda supercomplicada. E ele, depois, quando foi diretor, por exemplo, da pós-graduação, eu ficava desesperada, porque ele largava a gente lá sozinho no laboratório, e a gente tinha que marcar o horário para falar com ele. E eram tantos alunos. A gente teve, na época de laboratório, teve 20 pessoas, e todos desesperados atrás do Adalto. E ele mandava e-mails se justificando porque ele não estaria. Ah, amanhã eu não posso. E ele botava, geralmente, nos e-mails, assim, querida Lucianinha, amanhã eu não estaria no laboratório porque tenho reunião da Faperg, ou porque tenho que fazer alguma coisa. Então, ele tinha uma preocupação de dizer quando ele não estaria, porque ele era uma pessoa superacessível. então, eu acho que todo mundo que passou pelo laboratório e que ficou um bom tempo no laboratório se sente muito privilegiado por esse contato constante, por tudo que ele ensinou. São ensinamentos que a gente realmente leva para a vida. E eu acho que a gente só tem a agradecer a isso, que foi uma experiência única, de verdade. Então, obrigada, Adalto. Obrigada, Luciana. O Ricardo pediu lá na outra ponta. Bem, uma coisa bastante rápida, mas eu me lembro fisicamente do Adalto todos os dias. eu tive um cachorro muito chato, era um bulldog inglês, e que uma vez, eu acho que outras pessoas devem ter ganhado isso também, numa reunião, que eu não me lembro qual foi, mas o Adalto desenhou esse cachorro e me entregou no final dessa reunião. E eu tenho esse desenho que eu até emoldurei de tão perfeito que esse desenho é. E isso me impressionou, até hoje, eu olho pela capacidade que o Adalto teve de proporções, de desenhar aquilo com aquele cuidado, naquele contexto, e, ao mesmo tempo, participando ativamente daquela reunião. Ou seja, era uma multitarefa que o Adalto desempenhava, e essa questão da multiplicidade do Adalto já foi mencionada aqui. Enfim, os encontros com o Adalto e a família dele no apartamento em Botafogo, na casa dele em Teresópolis, aqui na Fiocruz, em todos os lugares, eu acho que o Adalto não era somente um, digamos, o Adalto era um estadista da ciência. O Adalto era realmente um estadista. E ele era um estadista também das relações humanas. Ao mesmo tempo, era uma pessoa realmente muito completa, muito, extremamente amiga, e uma pessoa que, minha recordação que eu tenho muito forte dele, que era um exemplo de felicidade. Ele transmitia felicidade para a gente em todos esses planos. Então, é um enorme prazer estar aqui com todo mundo, com a Amélia, com todo mundo, e realmente vai sentir muita falta. A gente sente muita falta, mas eu vejo o Adalto todos os dias, acho que com todo mundo aqui. Sempre encontrar o Adalto era bom, sempre encontrar o Adalto vinha com um sorriso. Eu acho que nenhum de nós vai se lembrar o Adalto de cara feia, era sempre com um sorriso. Obrigada, Ricardo. E aí, nessa mesma linha, eu tinha lembrado quando a Diana falou que também tem um pássaro desenhado por ele no vidro lá na nossa casa, no sítio, pela mesma razão, porque os bichos batem e caíam, ficavam rodando, morriam ali na varanda, e Paulo, desesperado, então, temos lá, providencial para o Adalto, um gavião simulado. E o cachorro, tem um desenho do cachorro também em um dos filas do Paulo, original. E hoje eu aproveitei e mostrei um, vocês viram, que aí, no caso, é uma piada com o Luiz Fernando e as múmias, que ele desenhou também para a gente. Mais alguém que quer falar? Thaila. Thaila. Eu acho que não seria justo eu não falar pelo menos o que tanto me marcou e me marca até hoje em relação ao Adalto. Quando eu entrei em 2010 para CIC com ele, ele prontamente me recebeu um todo carinho que um orientador pode ter. Eu digo, eu dizia até para ele que eu era mal acostumada por ter tido a benção de ter tido ele como um orientador. E foi até as últimas palavras que a gente trocou. Durante todo o tempo que eu fiquei de CIC com ele foram dois anos. Teve um dia sequer que eu não cheguei no laboratório e ele me deu um abraço. Isso eram todos os dias. e quando eu entrei no... E troca de livros, Adalto é um monte de literatura, eu também gosto. Quando eu entrei no mestrado, eu entrei para ficar com ele, mas eu tive um problema interno e a Sheila sabe sobre isso e também fui muito bem orientada pela Sheila durante o meu mestrado. Mas o meu projeto mudou uma semana antes da defesa. E, no dia que eu vim defender o mestrado, ele me mandou e-mail. Querida Thailinha, era assim que eu chamava. Por favor, venha à minha sala antes da sua defesa. E lá fui eu. E ele conversou comigo que não era para ficar com medo, pelo contrário. Era para ir lá e falar o que eu ia fazer sem medo e que nunca deixar ninguém dizer que você não é capaz de fazer o que você está se prontificando a fazer. E, nesse mesmo dia, ele me deu um brochezinho que eu carrego comigo até hoje, colocou no meu crachá e disse que era para dar sorte. E eu carrego esse broche para dar sorte comigo até hoje. Ele sempre dizia que ia me mandar fazer mestrado em Cambridge, acho que todo mundo lembra, mas que, por conta disso, não deu tempo e que ia deixar para o doutorado. Infelizmente, acabou não dando tempo. Quando eu fui passar para o processo de seleção do doutorado, a doutora Ana, a doutora Helena, sabe quanto foi árduo? Antes de entrar para fazer a defesa, eu peguei nesse broche e pensei em todas as palavras que ele me tinha dito naquele dia e que marcou tanto e que é verdade. Nunca deixar ninguém dizer que você não é capaz de fazer o que você está querendo fazer. E, como aluno, essa é a mensagem que eu carrego dele nos cinco anos que ele teve comigo e eu tenho certeza que até hoje de alguma forma ainda está. Obrigada. Obrigada, Taíla. Mais? Mais emoções aí? Está difícil, está difícil. Vamos ver quem chora mais. Mas, tudo bem, acho que isso é parte do processo. Bem, então, se a gente já encerrou a palavra aí, nós tínhamos marcado agora à tarde fazer um lançamento do livro digital, na verdade, eu pretendia distribuir a vocês, foi um produto do projeto que a Douto começou, do InovaEnsp, e que o Sérgio ajudou aí a coordenar no final para poder concluir. E fizemos isso, mas a Daniela editou o livro, é um manual de aplicação, de fato, é um produto interessante, porque tem aplicação para fora da Palio. Nós temos até, não sei se... Beto, você pode colocar, tem lá, abre o livro, abre a capa do livro. Então, nós temos esse produto que já está encaminhado para ir para acesso aberto, estamos dependendo só de uma questão do contrato que ficou, não ficou muito claro com a editora, mas os autores todos já assinaram, inclusive, e esse é o plano, mas o que nós vamos fazer, então, é passar e pedir que vocês, como deixaram os e-mails, vão receber pelos e-mails esse livro e vão receber também a tese de Cássios, que deixou também autorizado, que a gente distribuísse e foi apresentada hoje, que é o estudo sobre a produção da Palio, que é bastante interessante, faz a gente pensar bem no que foi o impacto dessa área nesses 30 anos que ele estudou, até 2009. Então, vamos abrir mão de lançar, de fazer o lançamento como a gente pretendia, mas, pelo menos, fica aqui a carinha do livro. Pode mostrar que tem o livro, viu, Beto? Roda aí, não é só a capa, não. Dá para ler. Dá para ler. E tem um Guaraná ali fora, tem um biscoitinho, então, acho que é a melhor coisa. depois os que tiverem interesse em visitar os laboratórios que estiverem abertos, não sei lá, Luciana, o de vocês vai, tem condição? Não, ainda está em obra, porque o dela tem uma obra, mas o de Sérgio, o de Helena, enfim, lá o Xênia está ali também, não sei se... Então, os que quiserem para fazer isso, fazer uma, os que não conhecem ainda. Acredito que aqui a maioria, os próprios colegas nossos de fora que vieram, já conhecem a área e o que resta para a gente agora, então, é aproveitar esse final de tarde. Muito obrigada a todos, eu acho que foi super bom. Muito obrigada, Amélia. Estamos juntos. Roda aí, só para ver que tem o livro, senão vai ficar só na capa. Roda aí. Tem as obras que só tem. É, só tem a capa, ah, legal, lançou a capa. não, então não é só a capa, não, tem o livro, pode rodar. Está bonitinho aí, serve, é útil e é aberto. Muito obrigada. Obrigada.